É a forma que joga o Corinthians, né? O Corinthians joga pra frente, joga procurando gols. Wagner Love, mesmo errando alguns lances, ele continua insistindo, continua jogando. É por isso que o Tite aposta nele. Agora, que o Corinthians jogou muita bola e venceu o Flamengo, num grande jogo também, que o Flamengo há muito tempo não jogava dessa forma, foi um grande jogo. Olha, 19 minutos, Neto, lá em Belo Horizonte, 0x0, Galo e Ponte Preta, saindo o gol, nós vamos mostrar aqui na hora. E aí, o campeonato acabou, né, Zé Fé? A verdade, Milton Neto, primeiro, tá aí o golaço do Wagner Love e a assistência do Malco, que foi impressionante, né? E aí, a triangulação que o Edmundo falou, né, com propriedade, até porque foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, ele vai, tira do Paulo Vitor, que é filho do Vidotti, que você sabe muito bem, é um travante, agradece a Deus e já consegue fazer em dois jogos três gols. Mas o que eu fiquei, assim, impressionado é do Guerreiro não ser expulso pela cotovelada desleal que deu no Guilherme Arana. Uma cotovelada, assim, desleal. Eu não sei se teve fratura ou não, porque eu não consigo, eu não tenho raio-x, né? E o pênalti que não foi dar em cima do Elias é uma vergonha. É uma vergonha não dar um pênalti em cima do Elias. Foram dois jogadores que fizeram o pênalti em cima do Elias e que se o Wagner Love não tivesse feito o gol aos 46 ou 47 do segundo tempo, do primeiro tempo, me desculpa, poderia ter sido 0 a 0 o jogo, né? Independentemente de quantos pontos está o Corinthians ou não, é difícil você falar que o Corinthians não vai ser campeão. Não é porque está com oito ou onze pontos na frente da equipe do Atlético Mineiro. É porque o time do Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Graças ao Tite, graças à comissão técnica, graças a isso que a Larissa Eital falou. Por que brigar se está feliz? Por que brigar o time se está feliz? Não tem o porquê. E outra coisa, a cotovelada, e eu vi hoje essa cotovelada, na hora que eu estava fazendo o jogo de São Paulo, foi desleal por parte do seu guerreiro, e o pênalti que não foi dado para o Corinthians, porque senão, aí eu não sei o que é pênalti, se aí não foi pênalti, eu não sei. Se fosse para o Santos, para o São Paulo, aí o senhor, Milton Neto, estaria aqui falando, ó, Pito Amigo, tá aí eu! Eu nunca falei em apito amigo, tadinho de mim. Mas, ô Neto, concordo com tudo que você falou. O negócio é o seguinte, na sequência nós temos a análise dos lances polêmicos.